Subi precioso incenso até o trono do Altíssimo Incensai glorioso Antônio com perfume suavíssimo Incensai glorioso Antônio com perfume suavíssimo Esta linda esperança seja sempre nossa guia Seja Deus o nosso amparo, nosso amor e alegria Seja Deus o nosso amparo, nosso amor e alegria Incensai glorioso Antônio com perfume suavíssimo 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 Amém. Amém.